Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe esse esfumado alongado com muito brilho pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha pra me ajudar aí no crescimento do canal e bora pro vídeo. Eu vou iniciar o esfumado do olho dela usando esse blush da MAC, que é na cor Harmony, mas você pode usar aí qualquer sombra que você tenha de transição. Vou usar o pincel 030 da Ico e vou esfumar do canto externo do olho dela até a base lateral do nariz. Quando eu chego ali no finalzinho da sobrancelha, eu arrasto um pouquinho pra fora, levando em direção às têmporas. Agora eu vou usar essa paleta a Carnival e esse tom de marrom mais quente aqui e o pincel é o 146, a da E-Makeup. Vou fazer duas marcações, uma no cantinho externo do olho e outra bem no meio da pálpebra e depois eu vou conectar, né, um pontinho ao outro. Nesse primeiro momento eu usito a sombra e depois eu me preocupo em esfumar as bordinhas. Então vou só agora depositando sombra, deixando ela bem pigmentada. Voltei com a paleta Carnival, vou usar esse tom de laranja mais esse outro coralzinho, vou misturar os dois. E vou vir esfumando as bordinhas com o mesmo pincel. Eu vou fazer toda essa técnica, a parte do esfumado, usando apenas esse pincel. Venho esfumando as bordinhas desse marrom com esse laranja, né, e junto com o coral. E venho nas bordinhas trabalhando do cantinho externo até próximo às sobrancelhas. Agora eu peguei, com o mesmo pincel ainda, esse tom mais avermelhado da paleta e venho intensificando o cantinho externo. Agora não vou me preocupar em tirar as marcações. Depois vocês vão ver porquê. Agora eu peguei um pouquinho da cor laranja da paleta e venho depositando aqui bem no centro da pálpebra móvel dela. É, venho esfumando já, né, todas as bordinhas pra já, criando aqui uma transição bonita entre as cores. Agora eu peguei aquele tom de coral e venho e aplico aqui, meio que mesclando ele ao laranja. Então vai ficar a mesma cor que a gente usou pra esfumar as bordinhas do marrom. Capricho bem aqui nessa transição, né. Agora eu vou tirando alguma manchinha que aparece. Mas eu não preciso me preocupar muito em tirar manchas, porque aqui eu vou depositar o glitter, né. Então acaba encobrindo e não precisa eu ficar perdendo tempo ali tirando manchas. Agora eu peguei essa paleta da Atelier Paris AT21. E aquele bege bem opaco, mais clarinho da paleta, que venho depositando no cantinho interno dos olhos dela. Essa técnica de clarear bem o cantinho interno dos olhos, gente, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque se a pessoa, né, a cliente ou a modelo, ela tem os olhos afastados, esse cantinho, claro, ele dá a impressão de que os olhos são ainda mais afastados. Então tem técnica que dá pra fazer sim, né. Mas, Cleia, então quem tem os olhos afastados não dá pra fazer esse cantinho interno claro? Dá sim, gente. Mas aí é outra técnica que num próximo vídeo que eu tenha uma cliente com esses traços, eu trago e ensino pra vocês. Peguei um pincel com cola. Eu tô usando a cola da NYX. É uma cola cremosa, né. Eu espalho ela sempre com o pincelzinho. Eu poderia ter feito a laminha da cola líquida com o glitter, mas eu acho que dessa forma o brilho do glitter dele fica mais intenso. Então eu prefiro. Depositei a cola bem no centro da pálpebra. Molho o pincel na cola pra agarrar o glitter, né, pra ele não ficar caindo no rosto dela. E venho aos pouquinhos e vou depositando. Esse pincel que eu tô usando é um pincel da Ico. Eu esqueci a numeração dele, mas é um pincel fofinho, assim. Qualquer pincel que vocês tenham aí dá pra fazer. Olha só como brilha muito. E eu tô usando dois tipos de glitters. Os dois são da minha coleção. Um deles é um hexagonal e o outro é um glitter normal. Mas ele tem vários tamanhos. Então dá esse efeito bem bonito. Muito em breve a minha coleção de glitters vai estar aí disponível pra venda. Devido ao que tá ocorrendo no nosso país, né. Eu tive que adiar um pouco o lançamento aí dos nossos glitters. Mas muito em breve vocês terão acesso a eles, tá bom? Então aguardem aí que vai valer muito a pena. Peguei o delineador em gel da Inglot e vou fazer um delineado na diagonal. Então eu saio lá do último cílios, né. Faço uma marquinha e vou descendo com esse delineado ali em direção ao primeiro cílio dela. Lá no cantinho interno. Depois eu venho e preencho todo o corpo do delineado. Esse delineado fica muito bonito. E é só treinar, gente. Ele é mais fácil do que o delineado gatinho. Eu gosto muito de fazer esse delineado. E o efeito dele fica incrível. Então vim com um pincel chanfradinho. Esse é da Costal Cents. Agora com um pincel de esfumar eu venho e esfumo o finalzinho desse delineado. Pra dar aquele efeito ali do delineado infinito, né. Então só esfumo as bordinhas. Agora eu peguei um pouquinho de sombra preta. Essa é a Blackout da Urban Decay. E eu venho selando esse finalzinho ali do delineado. E já vou dando acabamento aqui. Nesse momento é muito importante você cuidar pra não subir muito com essa sombra preta lá pro côncavo. Agora eu voltei com o pincel 146 da E-Makeup. Com aquela sombra vermelha mais escura da paleta. E venho esfumando as bordinhas do preto. Pra dar acabamento. Porque preto não esfuma preto, né, gente. Então tem que vir com a cor anterior e esfumar as bordinhas do preto. Pra que ele não suba muito e a gente acabe perdendo o nosso degradê. Agora voltei com a sombra laranja, um pouquinho da coral. E venho melhorando aqui o esfumado. É, agora eu resolvi dar uma alongadinha ali também com o laranjinha. Depois vim com o pincel 030 da Ico. Com o Blush Harmony. E melhorei ainda mais aqui, né. Então, gente, assim, ele é um pouco difícil no começo a gente acertar esse esfumado alongado. Mas ele fica muito bonito, né. E tá se usando bastante esse estilo. Mas se você não quer fazer dessa forma em cliente. Vocês viram que eu fiz depois. Ali alonguei bem depois, né. Pode deixar ele ali só no formatinho mais arredondado mesmo. Que também fica lindo. Vou usar a cartelinha de cílios, o G809. Ele é muito bonito. Ele tem esse efeito mais gatinho, né. No final. Ele fica muito bonito. A cola que eu tô usando é da Kiss. E infelizmente, gente, eu não consegui gravar. Eu não consegui gravar a parte final eu aplicando batom. Mas o batom que eu usei foi um da Bittarra. Numa cor laranjinha, meio coral. Assim, que ficou bem em harmonia com a cor dos olhos, né. E ficou assim nossa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem esse período, né. Que nós precisamos ficar em casa. Pra treinar, pra assistir bastante vídeos aí. E depois colocar em prática. Se inscreve aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri